Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Eu tô com arco e flecha, gente, vocês vão ver, ele toma uma head de arco e flecha. Vamos ver. Lembrando, pra ver se o Frappes tá gravando, tá no vermelho ali ou tá amarelo? Não, 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 não. Não vejo isso. Ah, não, não me mate. Tô sem vida. Nossa! De onde veio isso? Ah, é, Nivex? É. É isso aí. Onde tu estás? Tô te seguindo. Nossa! Ah, meu! Um da capinha! A nossa inteligência já se tornou o nosso dia. Ah! Ah! Susto meu, ah! Lembrando, pessoal, que aqui já é três da manhã. Ou duas, não sei. Ah, então eu tenho que falar baixinho, pessoal. Eu até acho que já estou a falar alto mais. Mas, ok. Nivex, você fala muito alto, meu. Hein? Ai, 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 com arco e flecha eu sou muito apelão. Por isso, galera, se vocês jogarem comigo, nunca joguem com arco e flecha. Ai! Meu, 22, como é que me tiraste tanta vida? Não! Não! Tô com arco e flecha de perto, meu. O inimigo está atuando pela inteligência. Ah, meu, arco e flecha. Não, 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 não. Ah, eu falei que com arco e flecha eu sou apelão, ninguém acredita ou é? É o que vamos ver agora. Posso utilizar aquele gajinho grande? Não! Ah, pois. Precisa de condições pra me ganhar. NÃO! NÃO! NÃO 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 NÃO! E agora, quem é que é o apelão? Hein? Hein? Quem é o apelão? Eu ainda. Como é que sou o apelão? Tenho aqui um machado, vou cortar aqui uma árvore. Pegar madeira e fazer um stick pra fazer um artilha também, né? É... Nossa, Tim Fortress misturado com Minecraft é a melhor coisa do mundo que você é muito divertido jogar. Não é verdade, Nivex? Só menos. Não, tô a brincar. É verdade, é verdade. Onde é você? Estou no trilho de Minecraft. De Minecraft. Que trilhos? Aqueles além de baixo? Você acha que você vai conseguir mesmo? Eu vou comer um bolo. Cadê você? Você não falou que estava nos trilhos? Estou no trilho. Eu também. Depende do trilho. Você não tinha me achado? Não. Você não tava me achando? Ah, meu. Agora... Agora eu não quero saber. Vale tudo. Ah, não. Não. Vale tudo. O que é que isto quer dizer? 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 Não. eu te digo você eu tô perdendo feio ah não os tiros de cordão daqui meu ah ele é lerdo vem cordão eu sou um ano para o cara subir a escada o que você tá a subir? o que você tá a fazer? sério eu vou fazer umas coisas que não te interessa você tá tentando fazer parkour com ele? não oh my god cadê você? cadê você Nivex? eu vou matar o dragão ah tá não isso daí atravessa você caiu meu deus eu não faço trollar o Nivex é pra me escrever caramba ah tem gente me chamando não peraí peraí não me mata não me mata não não te mata tu me chamando não tá me chamando no skype ah tô jogando tô cheio de lag ah ninguém me mata sem querer me matar pareces um esqueleto tu és o chefe dos esqueletos do minecraft eu sou tu não sabes o que eu faço eu sou tô indo peraí tô indo toma ai toma soco na cara peraí e aí oi Cadê você? Vou te matar Apenas a subir O que eu te matar? O que eu te matar? Agora vou apelhar A última personagem agora A última personagem agora A última personagem agora Vai acabar o vídeo agora Quando eu te matar Não é a com o Raven Não Dispensos está subindo O que é que você está indo? Ai se eu te pego Ai se eu te pego Caramba Vai ver agora Agora vai vir Ei mesmo já deveríamos ter parado o vídeo Era ele Então Pessoal Se gostaram do vídeo Clique em gostei Se gostaram ou não gostaram Escrevam no comentário Por favor escrevam lá Por que gostaram e por que não gostaram O que é que está bom no vídeo Se queriam que eu matasse mais Como agora matei o Vitor Ele não sabe jogar eu sou muito forte E então Se gostaram imenso Clique em adicionar os favoritos Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Tchau Eu vou deixar o canal do Vitor Na descrição E amanhã Desculpa-me não ter posto o vídeo ontem E amanhã vai sair um vídeo Em princípio vai ser eu, o Vitor E o Storm Gamer Os três Espero que tenham gostado Até ao próximo vídeo pessoal FOOOOOI O invito O 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 Tchau, tchau.